Dá uma atenção nessa menina Quando chega hipnotiza Fuma um, bebe tequila Larga o copo e vai pra pista Começa a se soltar Não quer parar de dançar Arrasa em qualquer lugar Jogando seu bumbum pro ar E quando ela escuta o grave Joga o bumbum Quando ela escuta o beat Joga o bumbum Ela joga, joga o bumbum 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 Dá uma atenção nessa menina Quando chega hipnotiza Fuma um bebe tequila Larga o copo e vai pra pista Começa a se soltar Não quer parar de dançar Arrasa em qualquer lugar Jogando seu bumbum pro ar E quando ela escuta o grave Joga o bumbum Quando ela escuta o beat Joga o bumbum Ela joga, joga o bumbum Joga o bumbum Ela joga, joga o bumbum Jogu bumbum Ela joga, joga o bumbum Xogu bum bum, olá xogai xogu bum Xogu bum bum Xogu bum bum Xogu bum bum E aí